E aí galera, tudo bem? Tamo aqui chegando em Cristalina, estado de Goiás, próximo a Brasília já, perto de Lusiana. Fala daí porque uma abelha me mordeu aqui não, tá vendo? São 11h46, hoje dia 7 de setembro de 2015. Então a 100km aí de Brasília, sente um pouquinho, lugar bastante seco, muito movimento de caminhão também, bastante caminhão envolvido aí. Uma área bastante produtiva, deixa arregistrado um pedacinho aqui. Já fiz outros vídeos daqui. Rodoviária aqui. E aqui vai pra 100% aí de Cristalina. Temperatura de 19 graus. Olha aí, sertãozão aqui tá frio, viu? Normalmente é bem quente aqui. Pegando a direita aí vai pra Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Lá frente vai pra Goiânia, Funaí, Brasília. Que é onde a gente vai pegar. Carmei logo, ela também se descarregou agora de tarde. Ó o cachorrinho, ó o cachorrinho, ó o cachorrinho, ó o cachorrinho. Aqui é seco, viu? O ar é seco, a umidade é ruim. A umidade é muito baixa. Ó gente, essas curvinhas de retorno que eu sempre falo pra vocês. Tomem cuidado com isso. Não estrague a sua viagem por causa de coisa de segundo. Esses retorninhos de viaduto, tem muitos caminhões que tombam de estrada. Passa devagarinho, vai bem devagarinho. Não custa, não vai perder tempo com isso não. Tô cansado de falar com vocês. Tomem cuidado com esses retorninhos assim de viaduto, contorno. É muito perigoso, tomba muito caminhão. Não parece, mas tomba. Cristalina, não precisa nem dizer por que o nome, né? É a capital dos cristais aí. Tão vendo aí esses barraquinhos vendendo na estrada aí, ó? Nossa, pedra linda de cristais aí. Quem gosta é muito bonito, né? Tem uns cristais leitosos. Ó o JK aí, ó. Mais conhecida rodagem aí. Falaram que era pra mim tomar um café por conta de alguém. Não sei quem que foi, que eu não lembro. Muita gente. Posto JK é o posto, né? Da região aqui. Não tem o que contestar, né? É o maiorzinho, que mais tem infraestrutura pros caminhões. Então, normalmente, a maioria do pessoal para aqui mesmo. Que vai pra qualquer região aí, pra perto, para aí. Valeu, galera. Um abraço aí. Fica registrado aí. Cristalina, Goiás. Olha aí, ó. As correntes, ó. Tem até uns crucifixos ali. Um rosário bonito. Ai, chique demais. Olha a tratorizada. Tá parado. A crise tá feia mesmo, hein? Valeu, galera. Até depois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.